Meus amigos, minhas amigas, Sarau 16 aqui nos estúdios da sua TV Assembleia conversa agora com o jovem Eduardo Lins Valkamayev Ele está lançando seu livro Esperanças, Dinheiro, Ócio e Besteiras Primeiro livro, Eduardo? Primeiraço! Muito bem, quanto tempo levou para fazê-lo? Ao todo, mais ou menos uns 5 anos, juntando tudo Eu comecei a escrever com uns 14 e eu não tinha intenção de publicar A maioria desses poemas que tem aí eram músicas das bandas que eu participei Eu era geralmente ou compositor ou um dos compositores Pois é E esses livros ou esses poemas foram os que sobreviveram ao tempo Claro Tem alguns com 16, com 17, tem um com 19 O último foi escrito com 19 anos Mas a maior parte é 14, 15 anos, quando foi a maior época de composição minha A maior parte de produção Eu não ia publicar esse livro Eu não tinha essa intenção de publicar Só que vai e vem, vira a volta da vida Eu estava prezando de dinheiro E eu pensei que a ideia do livro seria uma boa para conseguir, uma graninha Aí resolvi publicar Não resolveu a situação financeira Mas acabei continuando e publiquei esse ano Sim Qual foi a maior dificuldade para você fazer o seu livro? Onde é que a coisa pegou mais? Em primeiro lugar foi juntar tudo Porque minha escrita sempre foi muito desconecta Eu escrevi em caderno, em guardanapo, em parede de casa E o primeiro trabalho foi juntar tudo E transcrever Depois que ele foi transcrevido O segundo trabalho foi conseguir arrumar a editora Eu mandei para muitas editoras originais para eu ter um poder de escolha E no final, duas me responderam e-mail A Chiado, que é uma editora de Portugal E a Multifoco A Multifoco foi a editora que eu escolhi por razões financeiras Porque a Chiado, ela gostaria de entrar com uma parceria na publicação do livro E eu não tinha grana alguma Eu queria receber dinheiro por causa do livro Eu estava precisando E a Multifoco, ela se comprometeu a bancar a edição do livro Então foi a minha prioridade pela Multifoco Se deveu a isso, originalmente O atendimento foi muito bom, foi bacana, deu para conversar e tudo E atualmente a dificuldade está sendo em vender para as livrarias Eu estou vendendo o livro eu mesmo E a editora está cuidando das vendas lá pelo Rio de Janeiro, pelo site e tudo Só que aqui nas livrarias eu só aceito um pouco a siglação Que é uma coisinha um pouquinho complicada para quem é novo editor Ou para quem é novo autor Então eu estou vendendo eu mesmo E como as pessoas estão recebendo o livro, Eduardo? Olha, pelo menos na minha frente estou falando muito bem É um livro assim A Vanessa Trajano Ela falou que o meu pensamento estava bacana Na época que a minha forma de escrita estava boa Pelo fato também de que eu gosto muito de ler e eu gosto muito de escrever Então acaba tendo uma experiência maior Só que também dá para perceber que eu tinha mentalidade de adolescente Eu escrevi esse livro a maior parte com 14 anos Então não tinha como pensar coisas com 60 anos de idade, por exemplo E quando você foi fazer o livro, já que como você disse, muitas coisas que você fez alguns anos atrás Você revisou, você atualizou ou você manteve o tempo certo? A maior parte eu quis manter aquele tempo certo O que eu tentei revisar foi alguma palavra de uma sonoridade não tão legal Ou também eu escrevi algumas coisas com palavrão, resolvi retirar Mas foi muito básico mesmo Eu tentei manter o máximo possível a essência do que eu tinha Fiel, você fez toque sem ferir a essência Justamente Aí tem um que foi retocado, muito retocado Que foi até um amigo meu que retocou Mas tem embaixo Tem o poema original Você tem o original e corrige E tem ele retocado E tem embaixo assim, retoque de Felipe Sequeira Que foi meu amigo que fez isso Ah, sei, sei Você tem escritores ou poetas e tal da sua preferência? Eu curto muito a Vanessa Trajano Muito boa Não é porque é minha amiga Mas eu já lia antes, antes de virar minha amiga E eu gosto muito de músicas também Geralmente as minhas composições poéticas Estão na forma de música Porque você era o compositor da banda Justamente E eu acabo me inspirando muito em compositores de música Mas tem aqueles poemas clássicos, lagares Tipo Fernando Pessoa Tipo Carlos Drummond de Andrade E por aí vai Sim Ah, e o Ítalo Furtado lá de Parnail é também muito bom Certo E é... Você, quando você pensa o seu poema Você pensa esse poema Como um poema mesmo Ou ficou assim Aquela coisa de fazer música? Alguns ficaram como poemas Outros como música Dependendo da origem Os... como música Eu não consigo ler ele como poema Dá uma dificuldadezinha É mesmo? Porque ele já está tão fit na minha cabeça A forma de música A forma de cantar A melodia parece que vem na frente, né? E aí quando alguma pessoa me pede para declamar Eu me forço a declamar como poema Pois é Mas está aquela natureza de música Que vem até o áudio na cabeça Sim É um pouquinho complicado isso Mas já os que são como poemas Eu tenho um pouco de dificuldade já para musicar Porque eles surgiram como poema Aham O Eduardo A gente queria também aproveitar esse momento Falar do seu livro Mas também falar um pouquinho das... Das coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Você pode revelar para nós alguma coisa em relação à televisão Lá para o sul Alguma coisa assim Pode falar para a gente? Eu fiz um... Esse... Eu não sei quando é que vai ao ar aqui Mas recentemente agora no final de julho Eu fui para São Paulo Para fazer um teste da Liga de Talentos A terceira etapa, na verdade Porque a primeira e a segunda foram feitas em abril Foram feitas em abril aqui em Teresina Lá no Rio Puto Hotel E foi uma coisa que me pegou muito de surpresa Cheguei em casa Minha avó do nada me entregou um panfleto No teste que ia ter E só a primeira etapa era gratuita Eu... Vai que cola E no final estava tudo dando errado Porque na hora eu não tinha os documentos para apresentar Não tinha foto, não tinha nada Aí eu fiquei desesperada Eu não vou mais fazer isso não E minha namorada e minha mãe me botaram assim No comboio Tu vai! Tu vai que tu quer Depois tu vai ficar reclamando aí que não fez Aí me botaram no comboio Eu fui fazer E aos trancos e barrancos eu fui me ajeitando a cada fase Cada uma teve um problema diferente Uma dificuldade que eu tive que superar E agora no final de julho Dia 25 e 26 Foram a terceira etapa lá em São Paulo E quando eu cheguei lá Tinha 200 pessoas Nesse teste de atores 200 Desde criancinhas pequenas Até pessoas bem mais velhas do que eu A mais velha que eu lembro Acho que tinha 29 anos Se eu não me engano E quando a gente foi fazer o teste Tinha 11 produtores de elenco Empresários assim Filerados Uma câmera aqui pra frente Como tá aqui agora E a gente tinha que declamar Pra câmera o texto que a gente tinha Que era um texto Um texto dividido por gênero E por faixa etária Uma área de 18 pra frente E a imagem da câmera Era projetada num telão lá atrás Que era pra todo mundo ver Que era pra Também não tem como argumento De você dizer Se não foi legal por isso, por aquilo Todo mundo viu exatamente Como é que foi a atuação Isso, pais Eu fui sozinho Mas os pais, as crianças que foram Os empresários De pessoas que já tinham empresário E por aí vai E eu lembro Que tinha produtores Da Globo Dividido em Globo Site, Multishow Tinha da Record Que me selecionou Tinha Ieda Ribeira Também me selecionou Emodos Que também me selecionou E Divina Providência Também me selecionou Tinha o Guilherme Abreu Guilherme Abreu Empresário do Thiago Lacerda Ele não me selecionou E Eu não estou lembrando Que é mais Mas eram todo 11 Produtores de elencos Empresários e agentes Desses eu fui selecionado Por quatro Pois é Um deles eu já entrei Em contato adiantado Porque eles não Pelo que eu entendi Eles não receberam material ainda Para sair ligando Para as pessoas Mas vão Todo mundo vai receber Ligação em tudo E eu não sei exatamente Como é a proposta De todos A Imodos Que é de São Paulo Ela entrou em contato Comigo Explicando Que era um agenciamento Que não era exclusivo Que eu podia trabalhar Aqui em Teresina Trabalhar lá em São Paulo Dependendo de como Se eu tivesse possibilidade De fazer essa ponte Pois não E Eu estou esperando Demais 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 O contato da Ieda Ribeira E da Rede Record Esperando muito Só que eles não receberam ainda Os material Para entrar em contato comigo Eu não consigo O contato deles ainda Quer dizer que Então O tempo é que vai Dizer É a paciência Tenha paciência E espera que Cada coisa é a sua hora Pois não As pessoas estão me dizendo isso E eu estou Esperando Ansioso Mas estou esperando Claro E nós aqui também Torcendo por você Meus amigos Minhas amigas Nós conversamos com Eduardo Lynch Valkamayev Que lançou O seu livro Esperanças Dinheiro Ócio E besteiras Sarau 16 Só pra vocês O português Joaquim Paiva Era jardineiro E foi trabalhar Nos Estados Unidos Chegando lá Mandou fazer Um cartãozinho De visita Para poder Se apresentar A sociedade americana E arranjar Os seus clientes Então mandou fazer O cartão Mr. Paiva Aí pegou o cartão Entregou Para os americanos Cada americano Que recebia Diz Oh Mr. Paiva How do you do Mr. Paiva 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 Eu sou Paiva Olha aí Está escrito no cartão P-A-I-V-A Paiva Eu só me chamo De Paiva Está bem Eu estou na terra deles Quero que eu seja Paiva Então eu vou ser Paiva E mandou fazer Um novo cartão Onde se lia Mr. Paiva Aí pegou o cartão E foi distribuído O caderno americano Que recebia São Mr. Paiva How do you do Mr. Paiva Oh Mr. Paiva Que é Paiva Que é Paiva Eu sou Paiva Depois era Paiva E agora sou Paiva Estes americanos Querem me acabar São loucos Piva Piva Ah tá bom Eu vou ser Paiva Mandou fazer um novo cartão Onde estava escrito Mr. Piva Então eu vou ser Paiva Entregou para um amigo Ante Ah Mr. Paiva Oh meus amigos e minhas amigas Infelizmente estamos chegando Ao final de mais uma edição Do seu sarau 16 Lembrando sempre As terças-feiras 21 horas Aos domingos 19 horas Fale para os seus amigos Se não gostou Fala para os inimigos, não tem importância não Bom, como faço sempre também Digo que esse sarau 16 É feito com todo carinho Só para vocês E quero agradecer aos colegas que me ajudam a fazê-lo Que no estúdio O nosso câncer é Carlos Belo No switch nós temos O Cadu no corte, o Jairo na direção geral E o Vanildo no áudio A Ritinha é a nossa querida editora O diretor operacional da TV Assembleia Rochael Figueira Diretora-geral Cristiane Sequefi E presidente da Assembleia Legislativa Deputado Temístico Sampaio Pereira Filho, um abraço Fiquem com Deus, muito obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Já vou embora, mas sei que vou voltar Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto